Opa, fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Jordan Willian e eu espero que vocês estejam maravilhosamente bens. E gente, recentemente, há mais ou menos uns 5 ou 6 meses atrás, eu fiz o vídeo contando uma batalha mortal de quem venceria entre os personagens Satoru Gojo e Makima. E o resultado da minha análise acerca dessa batalha mortal acabou que dando vitória para Makima. Entretanto, vários fãs do Satoru Gojo decidiram contestar o resultado. Com isso, eu decidi responder os comentários de vocês sobre essa batalha mortal que ficou bem polêmica. Dessa forma, deixando de enrolação e já começando aqui a nossa bagaça, o primeiro comentário que eu gostaria de apresentar nesse vídeo é o do nosso amigo Emo Gótico das Trevas. Nome legal, diga-se de passagem. Ele disse, vamos lá, duas coisas. 1. O Gojo não é do universo de Chase Omeya, então o primeiro ministro não tem o poder sobre ele. 2. Se o Gojo expandisse o seu domínio, seria uma derrota instantânea para Makima, porque seriam enviadas informações infinitas ao cérebro dela, causando assim morte cerebral. E se o Dan passasse a um cidadão japonês, ele morreria e assim em sequência até a Makima morrer. 3. O primeiro argumento que ele disse é que o Gojo não seria afetado por ele não ser do universo de Chase Omeya. E meu amigo, sinto lhe dizer que você está um pouco enganado, já que como eu estou fazendo uma batalha mortal, é lógico que eu tenho que misturar os dois universos. Por exemplo, se eu não misturasse, eu nem colocaria as técnicas do Satoru Gojo. No segundo argumento, você falou que o poder da expansão de domínio do Gojo mataria a Makima. E sinto lhe dizer, meu amigo, que a jovem não morreria com esse poder. Pois Makima não pode morrer assim de vez tão fácil pelo xamã, já que a personagem possui um contrato com o primeiro-ministro do Japão que faz com que todo o dano infligido a ela vá para um cidadão japonês aleatório. E se Satoru fizesse esse dano a personagem um milhão de vezes, provavelmente ele correria o risco, uma hora ou outra, de ele mesmo ser atacado pelo seu poder. Visto que o mesmo também é um cidadão japonês. O próximo temos os comentários da nossa amiga Kiyotaka Ayakan-noji, eu acho que é assim, não tô sem ler direito. E o nosso amigo Edjalma Guimarães, que falaram basicamente que Satoru Gojo derrotaria a Makima caso ele usasse o raio-roxo. Porém, meus amigos, eu sinto lhe dizer que vocês estão errados. Já que mesmo que o raio-roxo desentregue totalmente a Makima, a mesma vai aparecer de novo em um outro corpo. Pois ela tem o seu contrato apelão com o primeiro-ministro. Em seguida temos o comentário do nosso amigo Sun. Ele disse que basicamente as batalhas mortais em que a Makima está presente deveriam ser feitas com apenas uma morte. Ou seja, sem contrato nenhum envolvido. Nesse caso, meu amigo, se não houvesse nenhum contrato no meio da luta deles dois, Satoru Gojo venceria com facilidades a Makima. Já que mesmo além de ter um arsenal de poderes pra lá de apelões, o xamã é extremamente poderoso. No próximo comentário temos a dúvida do nosso amigo Levi, vi Britânia, que disse. Mas me explica uma coisa. Se todo dano que vai acertar a Makima vai para um cidadão japonês, isso não deveria se aplicar também quando o Dendi comeu ela? Ou seja, por que o contrato não funcionou? Basicamente, ele perguntou isso. E meu amigo, a resposta para isso é basicamente o seguinte. Segundo o próprio Dendi, ele conseguiu anular o contrato da Makima porque ele comeu ela com amor. Se você não está me entendendo, calma lá que eu vou já te explicar. Ataques normais não funcionam contra a nossa jovem Makima, já que a mesma é bastante protegida pelo contrato. No entanto, se o ataque foi realizado com amor, como foi que o Dendi fez, ele consegue anular o poder da jovem. E sei, isso pode parecer muito estranho e você pode até estar achando que eu estou falando abobrinha. No entanto, não me julgue pois foi o próprio autor da série que colocou isso no mangá. Então, se você tem alguma satisfação de sua tão querida e amada Makima ter sido derrotada na história, vai reclamar com Fujimoto. Em seguida, temos agora a bíblia do nosso amigo Vibe Kelvin, que escreveu basicamente assim. Gojo sola de boas. Se ele usar, a expansão de domínio acabou para a Makima. E não conta usar as reencarnações da Makima por dois motivos. 1. A Makima ia ressurgir no inferno, ou seja, em outra dimensão, então ela nem estaria no mesmo mundo do Gojo. 2. Ela ia renascer sem as memórias, então ela nem lembraria quem era o Gojo. E além disso, o Satoru tem um ranho roxo, que apagaria a Makima da existência, e ela sim não poderia voltar da inexistência. Não teria como o Makima então vencer esse duelo. Meu amigo, calme aí que vamos por parte. Primeiro, sobre as reencarnações, Makima só renasce no inferno caso ela morra de verdade mesmo. Ou seja, se ela for morta depois de todos os japoneses devido ao seu contrato, ou se alguém, assim como o Danji, comer ela com amor. Já em outros casos, como decapitação de cabeça, destruição de corpo e várias outras coisas, Makima não seria morta. Já que como podemos ver em várias vezes na série, Makima mesmo tendo várias partes do seu corpo destroçadas, a mesma acabou retornando várias vezes. E de novo, assim como os comentários anteriores, ele disse que o Gojo venceria se ele usasse o raio roxo. E de novo gente, só relembrando, o raio roxo não pode derrotar a Makima. Mesmo que desintegre ela por completo, o dano vai ser concretizado a um japonês aleatório. Já que a mesma, como todos sabemos, possui o contrato com o primeiro ministro, aonde todo o dano causado a ela, vá a um japonês aleatório. Que fique isso bem claro. Então, raio roxo, raio vermelho, expansão de domínio, nada pode atacar a Makima. A não ser se o seu oponente for o Superman, por exemplo. Ele não é japonês, então ele pode matar a Makima. Mas deixando esses comentários de lado, galera, eu queria agora só agradecer vocês. Pois esse vídeo conseguiu até que ter um bocadinho de views, e também vários comentários. Com isso, eu só tenho a agradecer a todos os que comentaram. Sério, mano, eu fico muito feliz em ver o comentário de vocês aqui no vídeo. Mas deixando essa melancolia de lado, deixa aí nos comentários qual é o tema que você quer ver para o próximo vídeo. Deixa aí, hein? Sem mais longos, eu vou ficando por aqui. E eu espero que você nunca use drogas, e até o próximo vídeo. Fui.